Com imagens do treino de ontem da seleção, o Brasil fez dois treinos, um no período da manhã e outro da tarde, no dia de ontem, dia 15, feriadão, lá no centro de treinamento do Palmeiras, em São Paulo. E já viajou para a Argentina, onde joga daqui a pouquinho, às 8h30, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil lidera, a Argentina é vice-colocada, segunda colocação nessas eliminatórias. O Neymar não jogará, ele sentiu a coxa ontem, nesse treino da manhã, um treino que não foi transmitido, mas o Brasil entra em campo hoje com Alisson Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro. Fabinho, Fred e Lucas, Lucas Paquetá, o Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior serão o time titular do Brasil. O técnico Tid fala sobre essa partida aqui no JR23. Quando a gente fala de adversários igual a Colômbia, e eu externei isso, geralmente nós falamos, são jogos de Copa do Mundo, e foi dessa forma no jogo contra a Colômbia. Vai ser agora também pelo nível e pela qualidade dos adversários. A qualidade técnica individual, você colocou essa rivalidade histórica desses grandes enfrentamentos, esses todos os componentes têm. O que tem, esses outros aspectos de local, de logística, ele... E pra mim até ele é secundário pela grandeza do jogo. Dois grandes rivais com qualidade, com história, com momento, tu falou, tu fez o enunciado, momento de cada um, momento da Argentina, tem muitas coisas importantes, técnicas aí, históricas, nesse enfrentamento. Saber que um vence, e por vez tu tem que ter a resignação de reconhecer o outro lado. É difícil? É muito difícil. Não tem ninguém que gosta de perder, não tem ninguém que gosta de perder. Alto nível, sente bastante. Agora tem um limite ético, humano, de educação, em relação a tudo isso. É isso aí, Samuel. O presidente da Associação de Futebol da Argentina é dessa cidade de San Juan, onde vai ser feito o jogo hoje, a mais de mil quilômetros de Buenos Aires, a capital. Muita reclamação por parte da Comissão Técnica do Brasil, mas o jogo é lá e vamos ver no que vai dar. Valeu, Quindão! Tchau!